A lua saiu, cadê ela, cigana? Pegaram o rastro aqui, ó. Dá uma corridinha quase de noite. Pega, tuana! Sabia que ia topar o cerco aqui uma hora, paquinha. A neva! A neva! A neva! Após tempo que ela andou também, tá? Foi agorinha não. Cadê ela? Desceu pra baixo, pro lado do rio. Agora é pau e é cacete, menino. Aí é um capizão fechado. Aqui é uma... Travessa pra o mato aí. Vamos ver pra onde que vai dar agora. Cadê ela? Cadê ela? Tocada. Cadê? 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 Cadê ela? Cigana. Ó o Marco aí nessa barranca. Ó, ele tá balançando a mar. 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 Ó, ele tá balançando a mar.